A CIDADE NO BRASIL 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 AO CONLUPO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro, fica à vontade. Então eu vou pensar onde é que eu pus essa máscara, tá bom? Ok? Que coincidência fantástica. Vim só te dar um beijo, Vitória. Tô vindo do estágio, faculdade, mas... Eu tinha que ver como você tá. Ai, eu tava muito precisando de uma amiga, porque eu tô me sentindo assim, um bicho enjaulado, sabe? Eu também não posso ficar correndo atrás da beira e daí. Eu dou o tempo inteiro, né? Eu tenho o trabalho delas, né? Ué, você tá realmente parecendo um peixe fora d'água dentro desse quarto enorme. Mas olha, o doutor Ricardo caprichou, hein? Flores, lençóis novos. Baixa a guarda com ele, Vitória. A minha mãe me contou, tá? Que ele tá penando, tentando te agradar, fazendo de tudo, coitado.